E aí galera, que acabou com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje eu deveria ter de Valira, só que sou muito legal com o meu time. Muito legal com o meu time, mas beleza, seria mó bom valer aqui, tudo bem, o Greyman também é bom, tá, também é bom, tá, o seguinte, o time deles é tipo Luxus, Modan, Alaraque, sei lá o que é isso, nossa é meio, Fui, era pra eu ter de Abator, só que baniram o meu Abator. Nossa, a gente era pra ter o Diablo, mas... Abraço. Mano, aqui é só tapa na cara, você tem que pular na hora certa, você tem que entender, você tem que ficar de boa, você tem que ficar tranquilo, você tem que ficar de olho, você é um lobisomem, você está espreita. Aí depois só... Você tem que esperar, você viu que eu esperei o Blizzard, vocês viram? Vocês viram? Eu esperando o Blizzard. Foi, o cara soltou, pá, deu outro negócio, pá, pum, e... Ei, pronto, acabou. Vocês lembram do nosso torneio de 1x1? Torneio não, né, aquele negócio de 1x1 que a gente fez? Você lembra que o Lúcio era pica, né? Ó, ó. Dois, um, ah, quase. Vocês lembram, é por isso que eu não brinca com o Lúcio no x1, não brinca. No começo do jogo, a gente vai avisar Danger. Ó, ó. Ah, não. Eu não consigo conseguir o Lúcio. Toma na cara aí, tio. Vai. Obrigada. Ok, ok, ok. Agora a gente vai querer... A gente pode pegar o negócio de... Não, top. Mouth top. Ai. Não, eu fico aqui de boa. Bom nome. Eu posso pegar o de invisível. Armadura física eu não preciso. Vou pegar o de invisível, né? Vou pegar o de invisível. Nossa, como cê, cagado. Pã, 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 pã. Deixa o William... Nossa, o William é uma tosma dando o bote. Nossa senhora. Meu Deus. Que isso? Ai. Opa. Ali, para aqui. Ah, não acredito que o... Sai. Sai. Nego mala. Era meu tributo. Saco. Tudo bem, tudo bem. Tudo de boa. Tranquilaço. Fica pedindo desculpa aí não, Andro. Joe. Joe. Tá de boa. Adoro quando pede desculpa por uma coisa que... Sabe? Tudo bem. Acontece. 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 Vocês tem que entender que, às vezes, o que acontece na vida... Se você estivesse em algum tipo de torneio, não faça isso que eu fiz agora. Possivelmente poderia ter morrido. Não morrido. É. Quase morrido. Porque o Diablo e a Jena não estavam aqui. A Jena apareceu no bote hoje. Ó. O mais rápido possível. Você vê que eu já saí do top ultra rápido. E eu quero... Será que eu vou morrer nesse jogo? Eu vou... Tem muito dano ali. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Aqui, caralho. Ó. Não pega o tributo quando tá rolando treta ainda, tá vendo? Nossa, vem aqui, Kengah. Beleza, beleza. Tranquilo. Tranquilaço. Tranquilíssimo. A Jena não tá dando zone. Perfeito, Jena. Perfeito. Nossa, nossa Jena é boa. Nosso time é bom. Nosso time é bom. A gente vai falar good job. A gente vai colocar um... Nosso time tá mandando benzaço. Mas tipo, benza... Não é benzíssimo. É benzaço. Ah, demônio. Demônio. Onde é que ele vai? Espera aí. Tá vendo? Aí você fala... Ricardo, mas por que você gravou de Greyman de novo? É que aconteceu. Ok? Tipo, aconteceu. Não era o que tava nos planos. Mas aconteceu. Gente do céu, onde vocês estão? Forgunez. Deixa eu tirar na cara. Tira na cara. Tira na cara. Tá atirando? O cara tá atirando. Tô descendo, tô descendo. Eu já tô aí já. Vocês nem viram já. Já brotei. Ah não. O Willdown morreu. Houston. Se bem que o diabo tá morrendo. É. Nossa, eu já vou pular aqui na cara. Vou pular porra nenhuma. Eu vou pular aí pra vocês cairem com tudo. Nossa. Agora o Willdown tá aqui. Mano, mata esse cara aqui, ó. Mano, o nego é gordo gigante. Gordo gigante. Ô, véio. Eu tô... Não dá licença, mano. Eu vou pegar balas, meu. Aí, socorro. Não! Nossa. Os três tequinhos do luxo me mataram. Os três tequinhos do luxo. Deixa eu pegar no nível 10 agora. Puta, véio do céu. Olha o Tassadara ali. Vai cancelar em 3, 2, 1. Nossa, o cara... Não faz isso que ele fez. Não faz isso que ele fez. Primeiro você... Ai, mãe. Agora, beleza. Nossa. Primeiro você solta o shield e bate. Depois você... Nossa, que violência, véio. Não, foi mal-me. Eu podia ter saído antes, tá ligado? Ó o diabo. Não. Mano. O que nós mudamos que eu tô matando os negros? E lá, soltou o blizzard. Tá vendo? O que eu falei pra vocês outro dia? Não solta o blizzard assim. Cuidado. Você tá soltando quando os negros, tipo... Tá ligado? Coração, pera, 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 pera. O coração. Pega o coração, caceta. Ah, não. Vou pegar isso aqui. Agora vou fazer os mercenários ali. Pera aí. Já vou. Ai, Deus do céu. Não era pra eu ter morrido naquela hora. Só acho que eu não peguei aquele talento de não morrer, tá ligado? Mas o de range tá ajudando bastante, assim. Pra ficar longe do rolê lá. E eu peguei no nível 1. Esse aqui é por causa do range. Do... Do curse lá. Do... Quando os negros tão pegando curse, tá ligado? Danger. Ok, vamos ver. Não, não, não. Sai daí. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, acontece. É só um boss. É só um boss, só um boss. A gente podia estar pegando nível 3. Nossa, eles não vão. Deixa aqui, ó. Deixa aqui. Deixa aqui. Uh, tapa antes. O clássico, tapa pré-morte. Né? Clássico. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, mano. Puta, esse Asmodeu tá treta, velho. Esse Asmodeu tá muito treta. Ah, não. Eu vou tomar do outro cara. Nossa, Ricardo. Do céu. Vou pegar do outro... Isso, mata o Asmodeu. Pega isso aí. Isso. Por favor. Vai, 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 vai. Isso. Eu quero participar. Não, não, não. Eu quero os corações. Ai. Isso bosta como? Ah, pode jogar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Abraço. Abraço. Sai, mano. Vem aqui. Fai mal, fai mal. Eu tava pedindo pro Nego voltar. Pam, 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 pam. Mata-se. Nossa, satia do céu. Vai. A gente vai ficar de olho naquela Jana ali. Tem que tomar o Nego. Porra. Calma, calma. Aqui. Não, 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 não. Não, talvez não. Trap. Opa. É que se os Nego vier, a gente vai apanhar... Ah, não, não, não. É só faz, não. Só faz, só faz. Eles tão na base. O Lúcio vai demorar muito pra jogar. Ah! Aqui, ó. Vamos no bot. D6, X13. O bot. Aqui, ó. Isso, garotos. Isso, assim que eu gosto. O Alarak. Ele tá sozinho. Ah, ok, ok, ok. Ok, beleza. Tipo, tem um Nego sozinho. Por que que não vai naquele? Nossa, Joe. Vem aqui. Nossa, o Alarak pegou todo mundo. Vou pegar o Keep aqui. Não estaca, não. É, então. É basicamente fazer isso. Opa, let's drop the... Let's drop the... Vem aqui, véi. Você pode ter life. Você pode ter o que você quiser. Você vai morrer. Ih. O Zinho tem que acabar o jogo. Ai, pegou na cara. Ai, ai, mano. Vira o dobisomem. 1, 2, 3 e... Easy. Nice. Simples. 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 Eu gosto de jogo assim. Eu gosto de jogo simples. A gente só morreu porque a gente fez cagada. Mandou bem zaço nosso time. Mandaram bem zaço. Mandaram bem zaço. Gente, foi coincidência que eu joguei de Greyman em dois jogos seguidos. Eu não costumo fazer isso. Mandou bem, William. Mandou bem zaço. Mandou bem mesmo. Tipo, ia no luxo. Antes do luxo dar... Ele soltou o ultimate no luxo. Antes do luxo... Ultar. Tanto que ele ultou duas vezes. Salvou duas pessoas só. Foi boa. Vamos ver as estatísticas aqui. Ele deu mais dano que todo mundo, né? Ah, não. Eu dei mais dano que todo mundo. Ah, eu dei mais... Ah, porque eu tinha a bala. É, eu tinha a bala. Eu tinha a bala. É por causa da bala... O life tinha muita... O life... O diabo tinha muita HP. É, o diabo tinha muita... Aí foi basicamente... Esse, então... Por isso que lembra aquela hora que eu falei que o Pissola ter saído? O que acontece? Por causa desse... Eu peguei isso aqui... Ahn... Pra pouca. Porque eu só queria cancelar... O... Tributo, tá? Isso aqui é bom pra cancelar tributo. Aumenta o range. Mas eu não queria fazer a build do Cocktail em si. Não ia fazer mesmo. Aí eu peguei o negócio de ficar invisível. Que eu deveria ter soltado naquela hora que eu ia morrer. Tipo, eu fui... Eu falei... Não, dá pra dar um tapa. Não dava. Tá vendo? Aquele único tapa... Não rola. Aí eu peguei o range. Que foi muito bom. Tá? Pra ficar batendo de longe antes. Pra você também pegar o... Eu peguei o range desses dois aqui, ó. De ficar atirando no humano. E também de pular no cara no final. E... Pegar o de HP. Porque eles tinham as Modan e o Diablo, né? Então, no caso, os dois apanhavam mais. Eu peguei a bala. A bala exatamente por causa dessas duas pessoas que tinham na frente. Você viu que o Diablo vacilava. Tomava tiro na cara. Então... Legal. Foi legal. Foi bem bacana. Ok? Gente. Desculpa pra mandar dois vídeos. Do Grêmio. Tá? Mas é que esse foi legal porque... Era uma outra circunstância. Era um outro mapa. É... Nosso time também foi bacana. Então... A gente decidiu algumas coisas no começo do jogo. A gente errou... É... No terceiro... Eu... Nosso time errou todo no primeiro tributo. A gente não cancelou. Era pra gente ter cancelado. E pego. É... Eu errei no terceiro tributo. Porque eu morri. Realmente não era pra eu ter morrido. Exatamente porque eu peguei esse talento pra me salvar. Por quê? O Diablo... Fora o fogo dele. E ainda dá pra desviar. Não dá pra mirar em mim. As skills dele. Ele não consegue me achar. O Lúcio... Não me acha. O Asmudan... Se ele não acertar a bola... E ele não ia acertar pra me achar... Também não me acha. Então... Desses... De todos aqui... Os mais... O mais provável a me achar... Era a Jaina. Só que... Pra Jaina me achar... É dificinho. E se ela gastar o Blizzard ou o E... Eu estaria do lado dela. E eu não uso isso aqui pra ir pra longe. Então... Querendo ou não... Se eu saísse invisível... Eu realmente ia sair... Sabe? É... Ileso. Ninguém... Dificilmente alguém aqui ia me dar... Não gostei. Deixa aqui. Foi legal. Ok? Foi legal. Foi bacana. Isso aqui tava doendo pra caceta, viu? Deixa eu te contar esse segredo aqui. Tava... Tava treta. Tava bem treta. Deixa que eu tomei do outro. Nossa. Foi um... A Mosa Varja. Mas é isso. Ok, pessoas? Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Não se esqueçam. Se vocês gostam do canal... E querem que a gente continue aqui... Por favor, ajude. No Patreon. Ou se inscrevam na Twitch. A gente agradece bastante. Ok? Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. Valeu. Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo... Pra você entrar no Patreon. E apoiar a gente... Pra continuar fazendo esse conteúdo... Que amamos fazer pra vocês. Não se esqueçam também... De ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo... Dá o seu joinha. Não se esquece... De se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever... Você não vai ver mais... Esta sua joinha. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.